A CIDADE NO BRASIL 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 MENINA A CIDADE NO BRASIL MENINA CIDADE NO BRASIL MENINA A CIDADE NO BRASIL MENINA A CIDADE NO BRASIL MENINA 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 Felicidade foi embora e a saudade do meu bem E ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade não me ignora Felicidade foi embora e a saudade do meu bem E ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade não me ignora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas não é que a gente voa quando começa a pensar Felicidade foi embora e a saudade do meu bem E ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade não me ignora Felicidade foi embora e a saudade do meu bem E ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade não me ignora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas não é que a gente voa quando começa a pensar Felicidade foi embora e a saudade do meu bem E ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade não me ignora Felicidade foi embora e a saudade do meu bem E ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a falsidade não me ignora E ainda mora e é por isso que eu gosto Vento que balança as falhas do boqueiro Vento que empresta as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena E traz notícias lá Vento que assobia no telhado Chamando o parado a espiar Vento que assobia no telhado 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 Vento que assobia no telhado